Música Deus novamente, pois o pecado nos separa de Deus de uma forma terrível Irmãos, é uma distância que nós com nossas forças, por mais que fizéssemos qualquer coisa que fizéssemos Seria impossível alcançar de novo a Deus e ter paz com Ele Mas o amor de Cristo naquela cruz, aleluias, fez com que a ponte fosse refeita E agora nós podemos voltar ao nosso Pai Nós podemos ter paz com Deus, nós podemos ter vida eterna em Cristo Jesus, aleluias João, capítulo 7, versos 37 e 38 Que diz assim No último e mais importante dia da festa Jesus levantou-se e disse em alta voz Se alguém tem sede, venha a mim e beba Quem crê em mim, como diz a escritura Do seu interior, fluirão rios de águas vivas Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Essa noite Jesus nos faz um convite Venha e beba Aleluias A água que jorra da fonte jorra para a eternidade Essa noite Jesus está interessado em dizer para você Que tem sentido semi-espiritual Eu sou a água da vida, aleluias Aquele que beber de mim nunca mais voltará a ter sede Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Estou muito feliz essa noite O nosso irmão Biratã O Birami, né, que está conosco aqui Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus Aceitou conosco no último culto, né, que tivemos Estamos orando por sua vida, viu meu querido Em nome de Jesus E também feliz por cada um de vocês, meus irmãos Que chegaram Porque quando a igreja é convocada Nós devemos como um exército se levantar E ir proclamar o nome do Senhor Porque eu tenho certeza que está acontecendo agora Uma grande guerra espiritual Para que coisas aconteçam Para que coisas sejam atrapalhadas Mas o Senhor tem interesse Que a palavra dele seja pregada E será pregada esta noite Para todo aquele que tiver com sede Entender o que Deus quer fazer nesta noite Aleluias No versículo 37 Fala que Jesus, no último e mais importante dia Na festa Levantou a voz e disse Que festa é essa que ele falava? Essa festa, quando a gente vai ler o capítulo 7 A gente percebe que é a festa dos tabernáculos Era uma das três festas Os judeus tinham sete festas Muito importantes em seu calendário Mas três eram principais Era a Páscoa O Pentecostes E a festa dos tabernáculos Ou a festa das cabanas Que também era assim conhecida Irmãos, Deus deu essa festa aos judeus Por alguns motivos O primeiro motivo era para eles se lembrarem Só que o que acontecia era a seguinte forma Nessa festa Todos os judeus eram convocados A saírem de suas casas Deixarem seu sofá confortável Sua cama confortável Seu fogão a gás Deixavam tudo lá E eles iam para o quintal Para a varanda da casa Para o jardim da casa Em algum lugar fora da casa deles Armavam uma barraca Uma cabana E ficavam ali naquela cabana Sete dias Todas as coisas eram feitas ali naquela cabana A comida As refeições As orações Tudo era feito ali Qual era o objetivo disso? O objetivo disso Era o povo se lembrar Da peregrinação no deserto Deus com o braço forte Liberta o povo Do jugo de faraó do Egito E esse povo Então agora peregrina Quarenta anos no deserto Em cabana Armavam o acampamento no canto Depois desarmavam o acampamento Iam para outro lugar Armavam o acampamento E Deus disse Olha eu quero que vocês relembrem isso E qual é o objetivo de relembrar? A Jesus O objetivo disso Era lembrar Que nós somos dependentes de Deus Amém? Nós somos dependentes de Deus Enquanto aquelas pessoas estavam ali Irmãos Naquelas barracas Né? No deserto Deus cuidava do povo dele grandemente Irmãos É um mistério que a gente não consegue explicar Mas a Bíblia afirma Que o sapato Não ficava pequeno no pé O povo passou quarenta anos Mas o sapato Era o mesmo A roupa não envelhecia Não faltava pão Não faltava carne Não faltava água Porque o Deus provedor Estava com aquele povo No deserto A festa das cabanas Era um lembrete Eu sou o Deus Que provê E se você me ouve Essa noite E está passando por alguma dificuldade Saiba Que o Deus Todo-Poderoso Ele provê Para aquele que crê Ele é aquele Que envia Maná do céu Ele é aquele Que tira a água Da rocha Mas no momento certo Ele chega com providência Esse é Deus Aleluias Esse é o Deus Que estamos anunciando Nessa noite E eu acho interessante Eu vou ser bem rápida Porque a hora já foi embora Mas eu acho interessante Irmãos Que Deus propõe essa festa E os judeus Por anos Comemoram Agora Eles já não estão mais Em cabanas no deserto A cidade de Jerusalém Já está fortificada Já está construída E essas três festas Que eu disse Também eram conhecidas Como a festa Das peregrinações Porque era dado Ordem aos judeus Que onde eles estivessem Qualquer parte do mundo Que eles estivessem Nessas três festas Pentecoste Pásco E Tabernáculo Eles tinham que vir E onde eles estivessem Para comemorar Em Jerusalém Por isso Peregrinação Que eles iam de longe Se reunir ali E no último dia da festa Durante sete dias O sacerdote Saia com um vaso de ouro Olha que simbolismo fantástico Ele saia com um vaso de ouro Do tempo E atrás dele Aquela ruma de gente Em processão E ele saia E aquelas pessoas Acompanhando E eles iam entoando louvores Iam muito alegres Porque a festa Das cabanas Deveria ser comemorada Com muita alegria A festa dos tabernáculos E aí eles iam Chegava no tanque de siloé E se curvava Enchia aquele vaso de água E botava sobre a cabeça E saia andando na frente E as pessoas atrás Louvando a Deus E aquela água Dentro daquele pot Se bolivava Refrigério Para o povo Aquele que sacia a sede A sede de vocês Virá Essa é a ideia Virá alguém Que saciará a sede De vocês De paz Virá alguém Que saciará a sede De vocês De perdão De amor Onde a sede Sabe por que Ele era o mais importante Porque enfim Ele pegava Esse jarro de ouro Enchia com água Do tanque de siloé E ele fazia Essa volta Sete vezes E sete Na tradição judaica Irmãos A gente sabe É o número Da perfeição Aquilo que é perfeito É aquilo que é completo Então aquele Que era perfeito Que é perfeito Que sempre será perfeito Se levanta Aleluia Como diz o texto Ele fica de pé No mais importante Dia da festa E ele vai dizer Quem tem sede Vem a mim E beba Aleluia Enquanto o sacerdote Enchia aquele jarro simbólico Dizendo Virá aquele Que vai saciar a sede Aleluia Aquele que sacia a sede Se levanta E diz Eu cheguei Oh glória a Deus Eu cheguei E nunca mais Você voltaria A ter sede E aí ela faz Uma pergunta fantástica Onde é bem Para adorar Porque nós Samaritamos Dizemos Que é no monte Vocês judeus Dizem que é em Jerusalém E eu queria saber Quem é que está certo Nessa história Aí Jesus diz assim A hora vem E já chegou Em que os verdadeiros Adoradores Adorarão o Pai Em Espírito E em verdade Aleluia Aleluia Porque importa Que aqueles Que adoram a Deus O adoram em Espírito E em verdade E a palavra De Deus É a verdade Então nós não podemos Adorar a Deus Pela palavra Conhecendo a palavra Examinando a palavra Porque aí sim Dos nossos lábios Sairá O perfeito louvor Louvado seja o nome Do Senhor Quem tem sede Vem a mim E beba Irmão A gente encontra Uma condição No versículo 37 Se Quer dizer Jesus não está dizendo assim Você que não tem sede Não Você que já bebeu muita água Você que não está interessado Não É se Você tiver sede Alguém que nos ouve Tem sentido sede Só quer beber água Quem está com sede Às vezes a gente tenta Encontrar felicidade Em tantas coisas É no dinheiro É nas baladas Nas festas Né É nos amores E fica entregando Coração a um Coração a outro Coração a um E a outro Querendo preencher O vazio Da nossa alma Mas a felicidade Não está em nada Dessas coisas Porque certa vez Um homem muito sábio Chamado Salomão Escreveu Vaidade Tudo por aqui É vaidade Quer dizer Tudo é efêmero Tudo se acaba Tudo tem dia De começar E terminar Você no seu Existe Tem a data De nascimento Você está Passando um tempo Por aqui Mas vai ter Uma data De óbito Também Se Jesus Volta antes Porque nós Temos um tempo Contado Para viver Por isso Irmãos Tudo aqui É passageiro Tudo vai passar Mas a palavra De Deus Os garante Aleluia Que a palavra Que a palavra De Deus Não passará Que a verdade Eterna Do Senhor Permanecerá Para sempre E a verdade É essa Aleluia Que nós Estávamos Amostrados De Deus Pelo pecado Andávamos Desgarrados Como quem Não tem pastor O hino Que Madalena Cantou Essa noite Eu andava Pelas ruas Na cidade Procurando Uma tal Felicidade Era de Baimba Era na rua Era nas casas De prostituição Era na boca De fumo Em todo Canto Eu buscava Felicidade Mas só Encontrei Tristeza Maldade E dor Mas um Dia Aleluia Encontrei Jesus E enfim A alegria Veio habitar No meu coração Porque Jesus É o único Que sacia A sede Da nossa Alma E a nossa Sede Irmãos Ela é espiritual Por isso Que as coisas Dessa terra Não podem Preencher Você pode Ter o melhor Marido Do mundo A melhor Esposa Você pode Ter o melhor Emprego Melhor salário Melhor carro Ser respeitado Por onde quer Que você vá Mas se você Não tiver Jesus No seu coração Continua vazio Como eu escutei Domingo Alguém dizendo Se dinheiro Trouxesse felicidade Não tinha um bocado De milionários Se enforcando Se envenenando Se matando E por que Irmãos Porque a felicidade Verdadeira É aquela Que alimenta A alma É a gente Em tempo De guerra Mas feliz E animado Por que? Porque sabemos Quem está No nosso barco É a paz Que excede Todo entendimento Irmãos E paz Na Bíblia Não é ausência Não é ausência De guerra Não Ou seja A gente vai ter Problemas Sim Vai ter Aflição Sim Mas a paz Que a Bíblia Nos diz Que o Espírito Santo Nos dá É segurança Em Deus Pode tudo Desapar Mas se estivermos Em Deus Sabemos Que estamos seguros Sabemos Que teremos Vitória Sabemos Que chegaremos Ao céu Aleluia Quem tem Sede Vem a mim E beba Tem uma condição É quem tiver Sede Se você tiver Sede Jesus é o único Que pode Saciar Nessa sede Aleluia Porque ele Diz Quem crê Em mim Bate Tem que crer E eu vou Dizer uma coisa Eu creio Em Jesus Existe uma fé Que a gente chama Que é uma fé comum A fé comum Todo mundo tem Todo mundo acredita Em qualquer coisa Né Eu acredito Que se de repente Começar a aparecer Uma nuvenzinha Carregada Vai chover É uma fé comum É uma coisa Que a gente sabe Que vai acontecer Mas existe Uma fé Que a gente conhece Que é a fé Salvífica É aquela fé Que vem de Deus Pro nosso coração É aquela fé Que sem Deus É impossível A gente ter Aí a gente diz Eu creio em Deus Mas sabe o que a Bíblia Nos revela Acerca da fé Ela diz Jesus vai dizer assim Olha Aquele que crê em mim Me obedece Isso é a prova De que você tem fé É a obediência A Deus E o que é a obediência A Deus É negar-se A si mesmo Quem quiser Virar após mim Negue-se A si mesmo Tome a minha cruz A sua cruz Siga-me Não existe outra coisa Então se você crê Que Cristo É o filho de Deus A primeira coisa Que você tem que entender É que você Não existe mais Agora só existe Jesus em você Porque eu não vivo Mas eu Mas Cristo Vive em mim Aleluia Então não adianta dizer Que crê em Deus Que é amigo de Deus Que crê em Jesus E não se arrepender De seus pecados E não beber Dessa água E não mergulhar Nesse rio Para ser purificado Aqui irmãos Está reunida A igreja do Senhor A igreja dos que creem Que vão morar no céu E vamos Mas para isso É preciso andarmos Em obediência a Deus Porque de qualquer jeito Ninguém vai O pecado faz separação Entre nós e nosso Deus Nós estamos aqui Para dizer Não importa O quanto você está errado Ou o quanto você está errando Se você se arrepender Há lugar para você no céu Aleluia O Senhor te chama E Ele te impressa Porque Ele está voltando As coisas estão cada vez Ficando piores Ouvir agora à noite Que está tendo Vai ter Saiu no jornal Que já começou Um novo surto de Covid Já pensou irmão A aflição que vai vir de novo Quantas coisas Ainda não vão acontecer Precisamos com urgência Nos agarrarmos a Jesus Precisamos com urgência Ai se eu for crente Vai parar de ter sofrimento As calamidades vão parar Não Não vai parar não Mas vai ter uma diferença Você vai estar segurado Na mão do Todo Poderoso Que te garante vitória Aleluia Jesus te ama A maior prova disso É que Ele morreu naquela cruz Morrendo naquela cruz Aleluia Ele deixou uma proposta Todo aquele Que crê em mim Viverá Essa é a ideia Então se você crê Você se submete à palavra Você se arrepende Dos seus pecados Você assume um compromisso Com o Senhor E será salvo Aleluia Perseverança Não é fácil seguir a Jesus Como também não é fácil Abandonar a sua vida Uma vida de pecados Que tem te acorrentado Que tem te prendido Eu não sei Quem está ouvindo Esse equipamento do som E eu não sei E não conheço A vida de ninguém Porque só Deus conhece Mas eu tenho certeza De uma coisa Se você decidir Entregar a sua vida a Jesus E abandonar Esse jugo pesado Que tem a flinge Ele vai trocar Pelo fardo dele Que é leve e suave Aleluia Ele tem prazer De restaurar Todas as coisas Aqui estão reunidos Homens que eram Alcoólatras Mulheres Que se prostituíam Que bebiam Que se drogavam Faziam tantas coisas Erradas Mas hoje estão aqui Mulheres e homens Dignos Que foi A dignidade Foi restaurada Em Deus Deus restaura A nossa dignidade Irmãos Agora a gente pode Entrar e sair De qualquer lugar Porque agora nós somos Servos do Deus Altíssimo E Deus quer fazer isso com você Também que nos ouve Essa noite Deus ele tem uma proposta De transformação Para sua vida De restauração Para sua vida E não deixe para amanhã O que você pode fazer hoje Porque não pertence Porque não pertence O dia nem a hora Do nosso tempo Aqui na terra Eu não sei se terei Mais um dia de vida Não sei Porque não sei Nem quantos fios de cabelo Tem na minha cabeça Quanto mais Quantos dias de vida Eu vou ter Mas de uma coisa Eu tenho certeza Eu estou Eu estou com o Senhor Eu estou Confiante No meu Deus E eu sei Irmãos Que quando aquele dia chegar Que eu fechar os olhos Irmãos Eu anseio por esse momento Parece loucura Mas não é não Isso é fé Quando eu fechar os olhos Aqui na terra Eu vou abrir meus olhos Lá no céu E a primeira pessoa Que eu vou ver É meu Jesus Irmãos Não tem nada Que pague esse ano Eu não troco A minha vida Com Cristo Por nada Irmãos E digo pra você Corra para os pés De Jesus Porque ele tem Prece em te salvar Ele quer restaurar A tua vida Ele quer te libertar Desses vícios Ele quer te dar Uma vida nova Ele quer te dar Uma nova chance As pessoas dizem Que você não vale nada Que você não presta Que não tem mais jeito Mas o carpinteiro De Nazaré Está aqui essa noite Aleluia Ele é aquele Que pega aquele Pau todo torto Todo carrapichento E transforma Numa coisa linda Numa obra de ar Para a glória dele Deus é Magnífico E ele tem poder Para restaurar Todas as coisas E ele te convida Esta noite Venha ser restaurado E eu queria encerrar Fazendo novamente Lendo novamente As palavras de Jesus Se alguém tem sede Venha a mim E beba Pois quem crê em mim Como diz a escritura Do seu interior Fluirão Rios de água viva A igreja A igreja não pode Dar essa água viva O pastor Não pode dar Essa água viva A pregadora Não pode dar Essa água viva Mas o rei dos reis O senhor dos senhores O Deus todo poderoso Está aqui E ele pode saciar A tua sede Se você tiver sede Venha e beba Em nome de Jesus Eu agradeço a oportunidade Aleluia Jesus Glória a Deus Palavras poderosas Que se você Crê Palavras de vida De poder Queria encerrar Sem antes Fazer uma pergunta Que pode mudar A tua vida Dependendo da tua decisão Ao ouvir os louvores Ao ouvir os testemunhos Ao ouvir Essa pregação Poderosa Da parte de Deus Trazida pela presbítera Alan Darlene Eu gostaria de saber Se tem alguém Nessa noite Que quer entregar Sua vida a Jesus Que quer aceitar a Jesus Como seu único E suficiente salvador A leitura Inicial Jesus Cristo Diz que Ele iria para o Pai E lá Ele iria preparar Um lugar Enquanto tivesse pronto Ele iria para buscar Um povo Santo Um povo Escolhido Um povo Zeloso Um povo De boas obras Aquele que Enquanto em vida O aceitou Como seu único E suficiente salvador E não o negou Em hipótese Em momento algum Ele subiu Para o Pai Mas ele vai voltar Novamente Para buscar Esse povo Que se rendeu A seus caminhos A seus pais E não o negou De forma E eu quero perguntar Mais uma vez Se tem alguém Que quer aceitar Jesus Como seu único E suficiente salvador Ao fim Ao fim dar o labor Desta vida Quando a morte Ao teu lado Chegar Que destino A de ter A tua alma Qual será Qual será No futuro Para o teu lar Meu amigo Hoje tu Tens a escolha Vida ou morte Qual vais Aceitar Amanhã Amanhã Pode ser Muito Tarde Hoje Cristo Te quer Libertar Louvado Seja Deus Acreditem Em todos os cultos Em todas as pregações Na rua Na igreja Aleluia Quando durante a pregação Sabe aquela vontade Irmãos De se levantar E correr Para aceitar Jesus Novamente Aleluia É isso que eu sinto No meu coração É de aceitar A Jesus Novamente Mas como eu já Aceitei Aleluia Como eu Vejo a mudança Transformadora Na minha vida Aleluia Eu preciso A cada dia Continuar Aleluia Buscando ao Senhor Enquanto é tempo Mas quero perguntar Mais uma vez Tem alguém Nesta noite Aleluia Que eu ouvi A palavra de Deus Que entregar A sua vida A Jesus Vem aqui E nós vamos Orar por você Se não tem Eu quero deixar O convite Para que você Possa Aleluia Aqui no bairro De Norisa Procurar A igreja Sério A igreja Aleluia Que prega A palavra de Deus Verdadeiramente Poderosamente Não com ilusões Não com promessas De casas De carro De contas bancárias Não Mas com a igreja Que prega A palavra de Deus Como ela é Aleluia Mas aqui Deus em mim Assembleia de Deus Aleluia Você pode procurar Assembleia de Deus Você pode procurar Filadélfia Nós somos Da missão Evangelica Pentecostal Do Brasil Quero reforçar O convite Nós temos Cultos Nas terças E quintas A partir das 19h30 Aqui subindo A madeira Da Padre Libera Nós temos Cultos De domingo Você pode ir Às 18h Nós estaremos lá Adorando A Papai do Céu Você pode procurar A irmã Terezinha Irmã Vindo aqui Na sua casa Aleluia Zé irmãs Quando que vai ter Culto aí grande Que vocês são Eu gostaria de ir também Hoje você pode ir Minha irmã Aleluia Naquela noite O irmão lá Ele fez o convite Mas eu estava com vergonha Eu quero aceitar Jesus O Senhor pode orar por mim Eu tenho certeza Que as irmãs Vão orar por você Glória a Deus Mas o Senhor Está te dando A oportunidade Aleluia Que o Senhor Que consiga Outra oportunidade Assim A prova E a vontade De Deus E nesta noite Eu quero terminar Este culto Eu quero agradecer A todos os irmãos Aleluia Que estiveram presentes A todos os moradores Ouvintes Da Palavra de Deus Aleluia E eu quero convidar O nosso pastor Mais uma vez Para fazer a oração final Glória a Deus Pessoa Jesus Como o Senhor Salvador O Birani Precisa das nossas orações Sempre Amém Vamos orar por ele Vamos Pedir a Deus Para fortalecê-lo Para que ele continue A caminhada Ele começou agora Aqui tem gente Que já tem 30 40 anos de igreja Ele começou agora Mas vai continuar Mas vai continuar em nome Em nome de Jesus Senhor Nosso Deus E nosso Pai Que estás no céu No nome do Senhor Jesus Nós te agradecemos Por este momento Por este momento Por este momento Senhor Que venhas fortalecê-lo Na caminhada Pai Não deixes que o inimigo Holde a palavra No coração dele Mas fortalece o Senhor Porque teu é o reino O poder e a glória Para todos Sempre Ó Deus Por isso Te rendemos graças Pai Em nome de Jesus Leva-nos em paz Em segurança Para os nossos lares Livra-nos do mal Dá-nos uma noite De sono tranquilo E restaurador Em nome de Jesus Que vive E reina Em nome de Jesus Aleluia Recebam a bênção Que o amor de Deus O nosso Pai A graça do Senhor Jesus A comunhão E as consolações Do Espírito Santo Sejam sobre o povo de Deus Hoje e eternamente Todos dizem Louvado seja o nome do Senhor Amém Que Deus lhe abençoe Grandemente Em nome de Jesus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto